Queria começar falando desse episódio aí do Seu Jorge, em Porto Alegre. Bacana ver a resposta. O Seu Jorge é um dos atores e cantores mais aclamados do Brasil, inclusive com reconhecimento internacional. A gente vai continuar ainda enfrentando esses problemas de racismo no Brasil, né, Silvio? Seja bem-vindo. Olha, obrigado. Vai sim, viu, Conte. Esse racismo, eu acho que especialmente na região sul do país, ele é muito forte. E aí tem associações que a gente precisa fazer. Foi nessa região sul que surgiu o Partido Nazista Brasileiro, no começo do século XX, né, com a imigração, inclusive, de alemães que vieram dessa região, assim, que vieram para essa região. Você tem, assim, um reacionarismo, um conservadorismo e uma discriminação muito fortes. Diferente de um estado como a Bahia, que tem 80% de negros, a discriminação lá ganha espaço. E veja bem, num jantar de gala, alguns comentários vieram dos participantes. Você está falando de uma elite, né, que tenta preservar seus privilégios e não aguenta compartilhar um espaço com representantes de sucesso negros. E, olha, eu lembraria que a conclamação do seu Jorge, muito pertinente, muito bem feita, eu admiro essa posição, ela está alinhada com a coalizão negra por direitos, né, que conseguiu montar agora uma bancada de 26 parlamentares nessa eleição. O que representa um espaço onde a discriminação vai se reproduzir, nas assembleias legislativas, no próprio Câmara Federal, mas isso representa um avanço nessa luta do movimento negro pela afirmação dos seus direitos e por um país que não viva as discriminações. Os negros não querem apenas que sejam reconhecidos os seus direitos, querem viver em paz e em convivência harmoniosa, fraterna, solidária, com todos os demais. Então, a luta deles é por uma luta democrática, de respeito a direitos. Não é simplesmente uma luta contra o racismo, embora o racismo seja central. Esse negócio que a gente vê em partidas de futebol também, onde os jogadores são chamados de macacos, isso aí é a expressão desse radicalismo, desse extremismo da direita, né, que não aceita conviver com o diferente, que quer afirmar os seus privilégios sobre os demais. E a escravidão é isso, né, é chamar o negro de uma pessoa de segunda categoria para poder dominá-lo e considerá-lo uma propriedade. Isso não cabe mais no século XXI, embora no nosso país nós tenhamos, assim, um grupo grande ainda, né, de gente preconceituosa, elitista, discriminadora, que quer rebaixar os outros para se sentir melhor. É horrível. E aí a gente precisa realmente de uma legislação, né, e de uma atenção muito forte para esse tema, para essa questão no Brasil, que acho que é um grande laboratório para um próximo ciclo de políticas voltadas aí para combater o racismo, dada aí a nossa configuração populacional, étnica e tudo mais. Silvio, diga, você quer completar? Essa legislação já existe. O que acontece é que os tribunais são racistas também, né? Então, quando uma questão como essa vai parar na mão de um juiz, de uma juíza, ela, via de regra, sanciona o racismo. Então, nós não podemos permitir situações assim. Eu diria, a legislação já existe, o que começa a ser necessário para que ela se imponha é que as punições sobre as transgressões dessas leis sejam efetivas. Não só sobre aqueles que estavam, por exemplo, nesse momento em que o seu Jorge estava se apresentando, mas também sobre os juízes que negligenciam o seu papel, contornam a lei e fazem como a justiça militar faz com os policiais. Não reconhece o delito, entende? Então, a questão da punição se coloca como um elemento importante para que as leis sejam respeitadas. E para que tenha também um novo processo de respeitabilidade no que diz respeito às leis que já estão ali consagradas. Você acha que a ascensão do Bolsonaro, o golpe, por exemplo, de 2016, isso intensificou o preconceito racial no Brasil, de lá para cá? Porque o Brasil sempre teve esse problema, mas era escaboteado para debaixo do tapete. Que balanço que você faria depois, nesses anos de retrocesso que a gente teve aí? Olha, piorou. Mas o Brasil não era escaboteado para baixo do tapete. Se você for às favelas, eles vão dizer assim, a democracia nunca chegou aqui. Eu vivo sob discriminação. E os jovens negros que são assassinados e que já está se chamando de genocídio aqui no Brasil, a quantidade deles que são assassinados principalmente pelas forças militares, pelas polícias militares, isso é a expressão desse racismo. Então, havia toda uma literatura, Gilberto Freire, Casa Grande Sem Zala e outras coisas assim, que dizia da cordialidade do brasileiro e que a tolerância das raças era uma coisa real que acontecia. Isso é ideologia, de fato. A sociedade nossa é discriminada e é dividida, é fraturada, porque a grande maioria dos pobres coincide de ser a grande maioria dos negros. e é a discriminação sobre os negros que também impõe essa pobreza, esse empobrecimento a essa camada. Então, eu não diria que piorou, ficou mais evidente, não é mais escondido, está mais cru a situação, mas ela continua sendo uma linha de continuidade, de imposição das discriminações e do racismo para afirmar os privilégios de uma elite branca que quer continuar se beneficiando disso. É a nossa dramática tradição escravocrata, infelizmente.